Eu estou aqui com a Vaneiri de Oliveira, que vai falar um pouquinho para nós sobre danças circulares. Como é que começou esse movimento, a sua participação com relação a isso? Fala um pouquinho para nós. Pois não, dança circular. Bom, o que é isso? As pessoas me perguntam. Se você pensar bem, são danças em roda e danças de diferentes partes do mundo. Essas danças podem ser tanto contemporâneas como danças folclóricas. As danças mais tradicionais, que pulsam há muito tempo naquela tradição, naquele povo. As danças circulares existem no mundo desde que o mundo não foi. Nós vamos encontrar já no Neolítico, nas cavernas, notações gráficas de danças em círculo. Roda de Adáura, 8 mil anos antes de Cristo. É uma das que você vai encontrar. Na Itália, em Palermo, entre outras. Você vai ver, ao longo da história clássica, entre os gregos danças circulares, entre os provos primitivos, o círculo e a dança. Na Idade Média, a presença da dança, apesar da sua proibição. Então, a dança sempre existiu e se perdurou. E esse formato da dança no círculo trabalha a agregação de pessoas. Pessoas que se reúnem, a partir da música, para celebrar algo. Pode celebrar o encontro, o casamento, a boa caça, a colheita, o plantio que está por acontecer. São eles os motivos que podem levar as pessoas a se encontrarem, dar-se as mãos e iniciarem uma celebração. Enquanto o movimento, porque hoje existe um movimento com esse nome, danças circulares. Enquanto o movimento, isso tem um resgate a partir de um bailarino chamado Bernard Vosin, nascido na Polônia, mas com seu trabalho de bailarino na Alemanha. Ele já falecido, ele faleceu em 1986. E esse bailarino, auxiliando grupos folclóricos a poder trabalhar ainda melhor a sua exibição no palco, ele sai do palco e entra novamente em contato, porque quando criança ele já teve contato com danças folclóricas, ele volta a entrar em contato com, passeando pela Europa, resgatando as danças folclóricas. Olhando o que aquele povo fazia para poder auxiliar aquele grupo no sentido de elaborar suas danças. E ele reapaixonou-se pelas danças folclóricas, que tinham um caráter mais coletivo, era menos palco, menos ego e mais coletivo, mais compartilhado. Era uma dança mais orgânica, mais pé no chão, olho no olho. E a partir dos seus estudos, porque ele era um grande estudioso, conhecia pedagogia, ele ia se formar em pastor, conhecia teologia. Então esse homem foi olhando nas danças, antigos símbolos, antigas estruturas. Atrás de cada dança, a história de uma humanidade. E com esse olhar de resgate, foi guardando e montando um cabedal de danças. Bernard Vosin era um excelente contador de histórias. Então ele reunia as pessoas, contava uma história e a partir daí, convidava-se a dar-se as mãos e dançar. E assim, a possibilidade do encontro saudável, do encontro com o outro, o reviver a dança no seu sentido mais orgânico. Não no seu sentido tanto de apresentação, de palco, mas no seu sentido de resgatar relações humanas saudáveis. Era o que Bernard Vosin propiciava a partir desse encontro. E também olhando antigos símbolos, antigas estruturas de celebração à humanidade da vida. E Bernard, tendo todo esse cuidado, tendo todo esse olhar, foi guardando essas danças. Mas em 76, ele recebe o convite de uma comunidade na Escócia chamada Findhorn. Essa comunidade trabalhava a cultura de paz, do valor do meio ambiente. E já tinha uma proposta de organizar as pessoas num conviver comum. E eles entram em contato com Bernard Vosin e convidam Bernard Vosin, em 76, a iniciar esse trabalho, fazer um workshop de danças naquela comunidade. E nós podemos dizer que desse casamento, da ida de Bernard Vosin a Findhorn, nasce esse movimento. O conhecimento de Bernard e as danças, e os princípios de resgate de valores humanos, de contato com o próximo, de respeito à natureza, de um olhar cuidadoso para com o outro que tinha o Findhorn. Desse casamento nasce um movimento, que vem se expandindo e se expandeando por todo o Brasil. Vem para o Brasil, em 86, mais ou menos, ano do falecimento de Vosin. Aproximadamente, isso está chegando no Brasil. Chega por três meios, chega por Minas Gerais, chega por Rio de Janeiro e chega aqui em São Paulo, através da comunidade Nazaré Paulista. E vai ganhando força, ganhando força, ganhando espaço na década de 90. Isso vai se expandindo. Temos danças nos parques. Todo segundo mês, estão no Parque da Luz, às 10 horas da manhã. Parque da Independência, às 3 horas da tarde. Aqui no Parque Lídia Natalizio, quartas-feiras, durante o período da manhã, nós estamos aqui. Mas também tem no Trianon, no terceiro domingo. Parque de Ibirapuera, no primeiro. Vários e várias possibilidades de você poder dançar. Bom, eu sou a Vaniria de Oliveira. Trabalho com essas danças, trabalho com danças folclóricas, tradicionais, desde 1992. Fui professora de uma fundação que cuidava de adolescentes e fraturas. Eu dava aula. Trabalhava com alfabetização. E demorei um pouco para perceber que eu necessitava levar o lúdico para a sala de aula. E daí sim, esse adolescente, quase adulto já, que teve pós-graduação e ser reprovado nas séries iniciais. E eu trabalho com eles num tempo em que não havia educação continuada. Ele se abre para o processo educacional, para o processo de alfabetização, se o lúdico estiver presente. Fica mais fácil. Não é mágico, mas facilita. Levava teatro, levava canto para a sala de aula, apresentações de amigos que montavam. E associando isso ao processo de alfabetização. E levei a dança, mas as danças folclóricas. Padrilha, jongo, congo, ciranda, maracatu. Porque era a nossa raiz. E era isso que eu levava para a sala de aula e ajudava, facilitava no processo de alfabetização e no processo de integração. Eu era coordenadora de um internato feminino na época, quando ouvi falar em danças circulares. O ano era 1998. Falei, mas o que é isso? Ah, são danças folclóricas de várias partes do mundo, mas também tem as contemporâneas. São danças em círculo, mas o movimento também inclui danças em linha, danças em quadrado, danças em espiral. Danças que evocam símbolos arcaicos de toda a humanidade. Você vai ver uma Via Láctea, você vai ver uma espiral. Você vai ver um caramujinho, você vai ver uma espiral. Você vai trabalhar com danças em círculos concêntricos, assim como o nosso sistema solar. Um círculo dentro do outro. E eu fiquei encantada com aquilo. Em 1998, contatei o CMEA Dança com Mônica Goberstein. Conheci essa bateria de danças e levei para o internato como coordenadora pedagógica. Foi maravilhoso o que aconteceu. Foi um processo de minimização de conflitos, onde o que a gente procurava trabalhar através da dinâmica de grupo, foi um elemento muito facilitador trabalhando com as danças circulares. E nós incorporamos as danças às práticas da unidade. E isso foi se estendendo. A partir dos muros onde eu lá dançava, fui sendo convidada para poder fazer isso em outros locais. Então, hoje as danças circulares, tinha como professora Mônica Goberstein e Renata Ramos. Uma pessoa também de profunda importância no Brasil, no que se refere à transmissão das danças circulares. E nesse contato, eu pude estar expandindo o trabalho de danças com diferentes grupos, que iam desde os grupos de adolescentes até grupos de terceira idade, grupos de adultos, fazendo danças nos parques, parques da luz, parques em hospitais, Cruz Azul, nós fizemos trabalho. Fizemos trabalhos em diferentes locais. Hoje trabalho em universidades, estou na Gama Filho, FMU, levando essa proposta da dança para vários estados de São Paulo. Eu tenho um grupo que é o C6 Dança, e esse grupo, ele visa cuidar da transmissão das danças circulares, para que sempre, junto com essa transmissão, não vá apenas o dançar. Vá o caráter histórico, vá o caráter principal, que é o sentido de as pessoas se agruparem e estarem resgatando valores numa sociedade em que o estar juntos, de forma saudável, tem se tornado cada vez mais raro. Então, espaços públicos, sejam os parques, sejam as ruas, nós fechávamos ruas para fazer danças circulares. A reativação do espaço de lazer, como uma área de encontro, assim como eram as águas da Grécia, e assim como são as tribos.